Música Fala galera, beleza? Aqui é TankQuest, estou aqui com mais um tutorial E hoje eu vou mostrar Para fazer um esconderijo Vou mostrar ele ali Esse aqui atrás Ele não é muito compacto, mas é bem Eficaz mesmo Espera aí Tipo, fecho aqui Lá de dentro Aqui é o lado de dentro e aqui é o lado de fora Lá de fora é bem Uniforme, essa alavanca está aqui, mas é só Para mostrar mesmo E aí vocês vão entrar antes quando a gente fechar O único problema é esse que fica mostrando Mas acho que não tem problema É o lado de dentro mesmo Então vamos lá Aqui não pode fechar, não posso fechar Mas eu vou fazer um jeito que pode Vou mostrar para vocês Para fazer ele aqui Mostrar aqui desse lado mesmo Bem diferente Então aqui vocês vão fazer o seguinte Vamos fazer um Double Pistol Extender E aqui, vou colocar dois pistões Um mirado para cima Um bloco na ponta Aqui vocês vão colocar um bloco Aqui um bloco Aqui, e aqui Desse jeito pessoal Beleza Agora vocês vão pegar Toshi colocar um aqui E um aqui em cima Vamos pegar a Raid Sony Passar uma aqui em cima Vamos pegar repetidor e colocar Um aqui no nível padrão de delay Um aqui no nível 3 Um aqui no nível 2 E um aqui no nível 4 Vamos passar a Raid Sony aqui Para ligar esses dois Repetidor e vão passar duas aqui Aqui vão colocar uma Aqui na frente desse Aqui de frente Com esse circuito aqui A gente vai colocar um bloco Do lado direito uma tocha E eu vou colocar uma alavanca Só para testar Se ele puxar o bloco Tudo certo Às vezes você pode esquecer De colocar a Raid Sony aqui em cima Ou de ligar ali Daí dá algum problema Mas vamos vendo aí Daí se vocês testarem Ver que deu certo Já está pronto Agora vocês vão fazer o seguinte Aqui ó Do mesmo lado que a tocha Vocês vão colocar um bloco Um repetidor virado Um pistão Ele virado para cima E um bloco na ponta Vamos colocar mais um bloco aqui E vão passar a Raid Sony Desse jeito Não pode passar desse lado aqui Porque ele não vai dar liga Com o pistão Só se vocês querem Colocar um repetidor aqui Passar a Raid Sony Ou desse lado aqui Mas não é muito recomendado Fazer desse jeito Que eu inventei desse jeito Vamos passar aqui ó E vão quebrar bem Na frente da tocha Aí quando você ativar Eles dois Já vai ficar reto E quando você levantar Ativar Daí vamos ficar um Um nível acima do outro Beleza É esse que é o circuito Agora a gente vai fazer Uma parede aqui ó Vamos fazer um paredão Porque aí mesmo É só pra vocês Verem como é Tá travando um pouco Pessoal Mas é por causa Que acho que Esse mundo tá muito pesado Já tem bastante coisa pra lá Ainda vou fazer Tutorial de Muitas coisas aqui Nesse mundo E por isso que tá dando Um pouco de De lag Vamos lá Deixar o aparelhão aqui Fazer um chão Aqui também E desse lado A mesma coisa Com cuidado ali Não deixar um bloco abaixo E quebrar Um circuito Ou fazer Algum problema Travou aqui Aqui ó É assim que ele vai ficar Quando ele estiver aberto Só pra você passar Dois de altura Depois tem que colocar Esse aqui Beleza Agora vamos fazer O jeito de Ativar e desativar Ele O lado de dentro É esse aqui Então ele tem que Ligar Conseguir ligar Duas vezes Então vamos Fazer mais um Mais um Dois de ele Aqui ó Dois de Vamos colocar A alavanca Mais ou menos Aqui Que tá bom Beleza Quebrar aqui Como esse lugar Vai ter que fechar Duas vezes Então Vamos ter que fazer O seguinte Deixa eu ver Vou ter que Fechar aqui também Um pouquinho Esconderijo Não sei se ele é Muito compacto Não achei outra forma Menor de fazer ele Mas Acho que não é Muito grande O problema É que ele é Meio complicado De entender Mas não é Beijo de sete Cabeça Aquela de dentro Você tem que deixar Sem o bloco Aqui ó Pra vocês conseguirem Passar Vamos colocar Aqui Pelo menos Tá bom Vou pegar o exemplo Ali Fazer igual Então A gente vai ter que Circular aqui Tudo Do bloco Vamos colocar Ela aqui Fazer simples Quebrar esses dois blocos Vamos passar Pra cá Quando chegar Só um nível Aqui Passar aqui Até aqui Só A gente pode quebrar Então Cuidado Com Na hora De Construindo Pra não ter Nenhum problema Beleza Aqui a gente vai fazer O seguinte A gente vai colocar Um repetidor Nível padrão De delete Essa parte vai desativar Vamos passar Redstone aqui Pulando um bloco Daqui Pra não Dar E aqui É o seguinte Vai ter que ter Como vai ter Vou colocar um bloco Aqui embaixo Vamos ver Aqui é o lado De fora Então Aí vai ter que colocar A alavanca Colocar um pouco Pode ser aqui mesmo Colocar aqui mesmo Mas vocês escolhem Eu vou colocar aqui Porque eu tenho que mostrar Pra vocês Ali Vamos colocar Uma alavanca Acho que é aqui Aqui mesmo Tá travando um pouco Pessoal Desculpa aí Mas já disse O moto tá um pouco pesado Colocar a alavanca A gente vai passar Vai colocar um bloco aqui Dois blocos Vou falar a verdade Colocar Uma Uma Redstone Uma tocha de redstone Na ponta Colocar Um nível Aqui E vamos passar Redstone Não vou ligar A linha ainda Esperar Fazer aqui A gente vai colocar Um repetidor aqui Vamos passar Redstone Assim E Vamos colocar Mais um repetidor Aqui Pra não A carga Não vir pra trás Beleza Agora a gente vai passar Fazer um caminho De redstone Como isso Aqui pode Ser de liga Mas vocês colocam Um bloco aqui em cima Daí já tá bom Aqui a gente vai colocar Um bloco E uma alavanca E vamos Ligar Aqui E quebrar Essa alavanca Daí que era Só pra teste Como aqui A carga Não vai chegar Até o final No último Ele não vai conseguir Chegar Então vamos colocar Um repetidor Aqui Provavelmente No circuito Como você Eu coloquei dois Mas foi porque Eu tava com Um repetidor na mão E eu quebrei Uma redstone E eu Preguiça E eu fiz Detrigido Aqui A lá de dentro Vocês Já está pronto Já o circuito Ó Vocês vão Já está tudo Fechado Não vai dar pra não Estar que tem Escondido Que não tem Alavanca Vai ter que estar Aqui No meu caso Vocês podem Colocar Colocar longe Assim Ou colocar Dependendo do bioma Vocês podem colocar Uma árvore Colocar atrás Ou então Colocar tipo assim Ó Fazer de conta Que tem uma árvore Assim ó Vai acontecer Que é o tronco Da árvore Deixe Colocar A alavanca Embaixo E colocar O mesmo Bloco Do tronco Da árvore Deixe Que vocês Quiserem Abrir Os fonderijos Vocês Quebram O bloco Aqui Abre Fecha De novo E abre Os fonderijos Você consegue Abrir Deixe Lá dentro Deixe Para fechar Os fichos Fecham Por aqui Mesmo Daí aqui vocês abriram O circuito Eu vou lá mostrar O double Pitch Extenders Separado Aqui ó Foi outro que eu fiz Só que Vocês Entravam nele Vocês só conseguiam Abrir ele Por dentro E fechar Por fora Ou ao contrário E não dá E não dá Para abrir E fechar Para os dois lados Igual ali Aqui vocês Entram E vocês Fecham Por aqui Fica bem Uniforme Igual Está ali Mas vocês Não conseguem Sair Por aqui Aí vocês Entrarem Na de 700 Não conseguem Entendeu E também Porque ficou Um circuito Enorme Deu errado No jeito Que eu fiz Daí eu Fui Inventei Outra forma Aqui é o double Pitcher Que tem a ideia Que eu usei Lá Desse De jeito Eu usei Ele ficou De lado Vocês Entram Nessa direção Assim Não só Desde ali Do lado Esquerdo Olha como Ele Aqui ó Nível 1 Nível 2 Nível 3 E outra Aqui ó Na frente Nível 4 Esse Que é O mais Difícil Mesmo Que ela Saber A sua O O jeito Do Delay Aqui ó Foi outros Que eu tava Fazendo Só que Não ficou Muito bem Escondido Porque foi Um buraco Eu pensei Se eu colocasse Um double Pitcher Extender Aqui Ia ficar Bem Escondido Mas também Não deu pra Fazer Tantos Pistão Assim De sempre Que também Não é Necessário Eu também Fiz Isso Aqui ó Só que Esse aqui Não dá Muito Certo Que o double Pitcher Não consegue Puxar O bloco Mas é De fechar Mas já Abri É Difícil Daí Quando eu Vi que deu Esse Também Eu não Terminei Que Arrumar Já Fui Pra Outro Aí Depois De um double Pitcher Que ainda É Bem Estranho Né Difícil De fazer Eu também Nunca Vem Um buraco Assim Certinho Pra fazer Deu Pular E Fiz Esse aqui Ó Que é O mesmo Que tá Ali Ao mesmo Igualzinho Então Foi Esse O Tutorial De Hoje Eu já Tinha Tentado Fazer Ali Outra Vez Só Que Daí Ficava Travando Demais Eu tinha Baixado A Grapa Do Fep Só Que Eu Não Vi Daí Ficou Travando Demais Daí Eu já Tinha Vido Metade Aqui Daí Eu Deixei Quieto E Parti Pra Outro Esse Aqui Lembrando Pessoal Que Dependendo Da Forma Que Você Fazer De Frente Se Você For Fazer Ele Virar De Frente Esse Double Pista Extender Aqui O Circuito Ele Tá Pra Esquerda Tá Vendo Ele Tá De Frente Aqui É A Parte De Fora Do Circuito Então Se E E Os Outros Circuitos É Do Mesmo De Feito Pra Você Mesmo Então Pessoal Esse Foi O Mesmo Tutorial Espero Que Têm Entendido Espero Que Passam Por Aí Seu Mundo Responder Eu Também Vou Presentar Do Meu Mundo Como Eu Fiz O Tor Pelo Mapa Lá Passa No Meu Canal V Daí Eu Mostrei Um Escondeiro Que Eu Fiz Só Que Eu Fiz Com A Porta 4 2x2 Daquelas Que Saem Pra Fora Sabe Eu Acho Que Eu Tenho Ela Aqui No Meu Mundo Feito Não Sei Não Eu Não Tenho Tem Muitas Portas Então Pessoal Esse Foi Mais Um Tutorial Espero Que Tenham Gostado Com Tempo Vou Começar A Fazer Tutorial Em Um Mundo Separado E Deixar Sempre Um Mundo Para Download Assim Pra Ficar Melhor Pra Vocês Observarem A Forma Do Da Invenção Lembrando Que Esse Os Conteiros Que Eu Que Inventei Mesmo Não Vim Em Lugar Nenhum E É Isso Pessoal Deu Uma Passadinha No Meu Canal Dá Uma Olhada Nos Vídeos São Bem Legais Agora Que Eu Comecei A Pegar Alguns Inscritos Poucos Mas É Bom Com Tempo A GENTE Consegue Bastante Eu Eu Parar Com Canal Não Pretendo E É Isso Deixam Gostei Se Tiverem Gostado Do Vídeo Pessoal Eu Espero Mesmo De Coração Que Vocês Tenham Entendido Tudo Meio Complicado De Fazer Mas Vocês São Inteligentes E Consegue Fazer Corretamente E Obrigado Pra Quem Assistiu Até O Final Fui Até O Próximo Víde Pessoal Próximo